Chega hoje a São Sebastião, no litoral paulista, o navio da Marinha que vai servir de hospital de campanha para atender as vítimas afetadas pelas fortes chuvas na região. O governo do estado e órgãos federais trabalham em conjunto para o atendimento à população de São Sebastião e regiões vizinhas. Esta é a região mais atingida pelos deslizamentos, onde mais pessoas morreram. É o bairro Barra do Saí. Aqui, voluntários se juntam aos profissionais de resgate na busca por desaparecidos, em meio aos escombros. A Ivonete já não consegue mais contar quantos amigos perdeu. Eu acho que umas 20 pessoas, amigos da gente, que passavam aqui sempre, todo dia. Aqui em Barra do Saí, a gente consegue ter uma ideia da extensão dessa tragédia. Olhando os morros, a gente vê deslizamento por todo lado. Tem aqui as montanhas, aqui na frente também, todas com deslizamentos. Dando a volta aqui, também desse lado, mais deslizamentos nos morros. Na rodovia, o objetivo é deixar as áreas mais atingidas o mais rápido possível. Não via a hora de ir embora, o negócio estava complicado, sem água, sem energia. E agora até que voltou a água, voltou a energia, está tranquilo. A ministra Marina Silva veio pessoalmente ver a situação de São Sebastião. Os eventos extremos, eles vão continuar. Já temos uma mudança do clima. Agora é a gente trabalhar para transformar toda essa dor, toda essa catástrofe, em um exemplo de uma política pública que ajude a prevenir isso nos mais de 1.800 municípios que vivem a mesma situação que São Sebastião. O trabalho é constante, envolvendo equipes municipais, estaduais e federais. Evacuamos bastante feridos, removemos corpos, estamos prestando apoio logístico, estamos colocando socorristas de bombeiro e fazendo as substituições. Estamos trabalhando intensamente com a nossa engenharia para desobstruir as principais vias que dão acesso, principalmente, à Barra do Saí. É lá onde estão concentrados os maiores esforços no momento.